Agosto é o mês de proteger as crianças contra a paralisia infantil e atualizar a caderneta de saúde. Campanha de vacinação começa no próximo sábado. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Foi lançado hoje o programa de investimento em energia elétrica. A iniciativa prevê R$ 186 bilhões em investimentos para expansão da geração das linhas de transmissão no país até 2018 e pode haver redução na conta de energia. A presidenta Dilma Rousseff explicou que a situação atual dos reservatórios deve permitir uma queda entre 15% e 20% nos valores da chamada bandeira vermelha. O programa prevê a contratação de R$ 186 bilhões em novos investimentos para geração e transmissão de energia elétrica no país até 2018. R$ 116 bilhões vão para a contratação de obras de geração de energia por meio de leilões e outros R$ 70 bilhões vão ser investidos em linhas de transmissão. De 2001 a 2014, a geração de energia cresceu 67% no Brasil. A presidenta Dilma Rousseff destacou que o planejamento de longo prazo permitiu que não faltasse energia no país, mesmo em meio à escassez de água e que o objetivo do novo programa é continuar garantindo o abastecimento no país a preços competitivos no mercado internacional, com destaque para fontes de energia limpa e renovável. A presidenta destacou a expansão do setor nos últimos anos. Ampliamos a rede de transmissão que passou de 70 mil quilômetros de linhas de transmissão, se a gente contar o ano do racionamento 2001, para mais de 120 mil quilômetros hoje em 2014. Nós temos um diferencial imenso, que é na área de energia, tanto por conta do etanol, quanto por conta da participação, um, da hidroeletricidade, dois, das pequenas centrais hidrelétricas, da eólica, da solar e da biomassa. Durante o evento, a presidenta Dilma Rousseff também anunciou uma expectativa de redução na tarifa da bandeira vermelha da conta de luz por conta da recuperação dos reservatórios de água do país e também do desligamento gradativo das usinas termoelétricas. Essa redução já deve começar a valer a partir de setembro. Começamos a desligar as termoelétricas, o que é possível graças ao aumento das chuvas e ao enchimento dos reservatórios. Isso vai permitir uma redução no custo da bandeira vermelha que a ANEL irá estabelecer e que, pela legislação, passa por consulta pública. E que se calcula que terá uma referência entre torno de 15% a 20% de redução na bandeira. Essa é uma estimativa. Não sabemos o que vai resultar desta consulta, mas é uma estimativa feita pelos órgãos do Ministério. O ministro de Minas e Energia destacou que o sistema de bandeiras adotado permite essa flexibilidade e, portanto, a redução no valor pago pelo consumidor, mesmo antes do reajuste da tarifa, que normalmente só é feito uma vez por ano. Todo esforço que buscamos desde o início de janeiro de recomposição dos nossos reservatórios, a entrada de nova energia, porque este ano nós já ingressamos com mais de 3 mil megawatts novos no setor, o que possibilitou, inclusive, juntamente com as questões conjunturais da macroeconomia, o desligamento de 2 mil megawatts médios de térmicas, que tinham um custo de geração elevado, acima de R$ 600,00 o CVU, e que abre a oportunidade para que a ANEL possa, em audiência pública, a partir desta semana, abrir a discussão sobre um novo valor para a tarifa vermelha, para a bandeira vermelha. Todos os estudos sinalizam de que esta audiência pública, como disse a presidente Dilma, apontem para um viés de baixa entre 15% e 20% já na bandeira vermelha. Governo e Congresso Nacional discutem propostas para a retomada do crescimento da economia. Nesta segunda-feira, o presidente do Senado, Renan Calheiros, apresentou um conjunto de medidas que incluem a revisão e a aprovação de leis. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que as propostas apresentadas pelo presidente do Senado para a retomada do crescimento coincidem com as medidas do governo. As propostas do presidente Renan coincidem plenamente com as nossas, são propostas muito bem-vindas. Eu queria até dizer que, para nós, é a melhor relação possível do Executivo com o Legislativo. Então, nós olhamos essas 27 propostas com grande interesse e valorizamos muito a presença delas. Eu acho que essa, sim, é a agenda positiva para o país. Mostra, por parte do Senado, uma disposição de contribuir para o Brasil sair das suas dificuldades o mais rápido possível. O documento inclui ações como a reforma tributária do ICMS e do PIS-COFINS e a vinculação da política de desonerações da folha de pagamento das empresas ao cumprimento de metas e à preservação do emprego. Uma agenda para o crescimento econômico com apoio do Senado e do Congresso, onde uma das ênfases é a criação das condições constitucionais para um fast-track nas obras estruturantes do nosso país, nos anima a todos, senhora presidenta, porque isso significa dizer que o Brasil encontrará soluções para os seus desafios e dará as respostas que a economia e que o povo brasileiro tanto esperam do nosso governo e das instituições democráticas. De acordo com o ministro da Fazenda, Joaquim Nevi, as propostas oferecem condições para uma agenda pós-ajuste fiscal. A gente sabe que é necessário para a economia para olhar não só agora este momento, mas também para onde a gente quer ir, quais as medidas estruturantes que são necessárias e, por outro lado, o presidente Renan e os outros senadores deram indicações, estão preparando as condições para a gente poder entrar nessa nova fase, passando da primeira fase por ajuste fiscal, e pegar algumas coisas que a gente já está fazendo e botar isso dentro de uma agenda, vamos dizer assim, mais formal. A produção de grãos no país bate novo recorde e deve chegar a 208 milhões e 800 mil toneladas. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O levantamento da safra estimada de grãos 2014-2015 mostra que a produção no Brasil teve um aumento de 7,9% em relação à última safra. O crescimento se deve principalmente ao aumento de produtividade do milho segundo a safra em quase todos os estados produtores. A estimativa é que a colheita chegue a 54 milhões de toneladas, 11,6% a mais do que na safra anterior. O que nós estamos detectando em campo são produtividades muito expressivas alguns locais do Mato Grosso colhendo mais de 100 sacas por hectare e aqui no DF com alta tecnologia, embora o volume não seja tão representativo, mas com alta tecnologia beirando 8 mil quilos por hectare. Então estes ajustes que estamos fazendo nos últimos levantamentos representam justamente essa convergência entre o que ocorreu no campo e as condições climáticas que deram a essa segunda safra do milho os números que estamos percebendo. A produção de soja também deve crescer e chegar a 96 milhões e 200 mil toneladas, 11,7% a mais que na safra anterior. Já a área de plantio das principais culturas deve ficar 1,3% maior que a da safra passada, com um aumento de quase 733 mil hectares. Nesta terça-feira, a Conab assinou ainda um acordo de cooperação técnica com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. De acordo com o presidente da Conab, Rubens Rodrigues dos Santos, a parceria vai aperfeiçoar o monitoramento agrícola. Hoje nós já fazemos um cruzamento entre os dados levantados pelos nossos técnicos em campo juntamente com aqueles dados levantados pelos satélites. Então isso vai possibilitar nós fazermos esse confronto cada vez mais próximo da realidade e aperfeiçoar o nosso monitoramento da safra agrícola. E a sétima estimativa deste ano para a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, é de 209 milhões de toneladas, 8,1% maior que a expectativa de 2014. A expectativa da área de passar, que vai passar por colheita, é de 57 milhões e 700 mil hectares. Os dados do IBGE são diferentes dos números da Conab, porque são usadas metodologias diferentes e tempos de safra diferentes nas pesquisas. O estudo completo está em ibge.gov.br. Dirigentes da Série A do Futebol Brasileiro estiveram hoje reunidos com a presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. Eles foram discutir a lei Profute, sancionada na semana passada. A nova legislação prevê a modernização da gestão e de responsabilidade fiscal do futebol brasileiro. Jogadores e presidentes de clubes de futebol agradeceram à presidenta Dilma Rousseff pela sanção no dia 5 de agosto da Lei do Futebol. Com a medida, os clubes podem fazer o refinanciamento das dívidas com o governo federal. Basta fazer a adesão ao programa de modernização do futebol brasileiro, o Profute. Eles vão ter até 20 anos para pagar as dívidas, com redução de 70% das multas, de 40% dos juros e de 100% dos encargos legais. Como contrapartida, os clubes devem cumprir uma série de práticas de gestão e responsabilidade fiscal. Os clubes se comprometeram a reduzir o déficit para 10% da receita anual a partir de 2017 e 5% a partir de 2019. Os clubes também devem limitar seus gastos com folha de pagamento de atletas a 80% do lucro. Essas contrapartidas vão dar para os times no Brasil a oportunidade de se modernizarem do ponto de vista de gestão, mas também a gente entende que ainda há outras conquistas que vão prosseguir a partir da aprovação hoje dessa lei de responsabilidade fiscal dos clubes. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, a legislação é o ponto de partida para um processo de modernização do futebol e vai permitir o saneamento financeiro dos clubes, além de garantir mais transparência e a valorização do futebol brasileiro. Que ela resulte em algo que seja muito bom para os clubes, muito bom para os atletas e muito bom para todos aqueles que são os responsáveis últimos por essa operação de saneamento. O Ministério do Trabalho recolheu mais de 102 milhões de reais para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, no primeiro semestre do ano. As ações dos auditores fiscais alcançaram mais de 17 milhões e meio de trabalhadores em todo o país. Quase 139 mil empresas foram fiscalizadas, mais de 47 mil foram autuadas. O balanço da Secretaria de Inspeção do Trabalho aponta ainda que mais de 5 mil crianças e adolescentes foram afastados de situações irregulares. De 2010 a 2014, as ações para formalizar o trabalho resultaram em mais de 9 bilhões e meio de reais ao FGTS e ao INSS. Foi lançada mais uma campanha nacional de vacinação contra a polio. A meta é imunizar a partir deste sábado mais de 12 milhões de crianças menores de 5 anos. A poliomielite é uma doença provocada por vírus que afeta o sistema nervoso e pode levar à paralisia. Até o fim deste mês, também vai haver atualização da caderneta nos postos de vacinação. O Zé Gotinha volta a trabalhar neste mês para proteger as crianças contra a poliomielite e outras doenças infantis. E para orientar os pais, foi lançada uma campanha. Com a campanha de 2015, o Ministério planeja vacinar crianças de 6 meses a 5 anos, mantendo o Brasil na condição de país livre da paralisia infantil. Além disso, será uma oportunidade de atualizar a caderneta de vacinação de meninos e meninas menores de 5 anos. O Ministério da Saúde vai disponibilizar cerca de 16 milhões de doses da vacina contra a polio em mais de 100 mil postos. Durante a campanha, 350 mil profissionais de saúde serão mobilizados para atender mais de 12 milhões de crianças, o equivalente a 95% do público-alvo. O Brasil não registra casos da doença há 26 anos. Em 1994, recebeu da Organização Pan-Americana de Saúde a certificação de área livre do vírus da poliomielite. No entanto, nove países da Ásia e da África apresentaram casos da doença nos últimos dois anos. Nós temos certeza que nós vamos atingir a meta de vacinar 12 bilhões de crianças, que nós vamos contar com um grande apoio dos pais, dos avós, dos responsáveis, e nenhuma criança vai deixar de comparecer a um dos postos de vacinação, levando a carteirinha e aproveitando, inclusive, para identificar se tem alguma outra vacina atrasada e aproveitar esta oportunidade para colocar em dia a carteirinha de vacinação. E no próximo sábado, dia 15, será o dia D da campanha, quando há maior disponibilidade de locais para vacinação. Os postos vão atender das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. E hoje, na série especial de reportagens sobre Itaipu e as ações sustentáveis desenvolvidas pela empresa, vamos falar do Cultivando Água Boa. O projeto foi criado para preservar o meio ambiente e mudar a vida das pessoas que vivem próximas a uma das maiores hidrelétricas do mundo. O programa foi reconhecido pelas Nações Unidas como a melhor prática no cuidado com a água. E para entender como Cultivando Água Boa chegou tão longe, fomos ao Paraná conversar com a comunidade. Aqui, água não é problema. Mas nem sempre foi assim. Por causa de uma atividade agropecuária sem cuidado, a região, conhecida por ter solo rico, foi alvo de desmatamento, erosão do solo e contaminação dos rios. História que começou a mudar em 2003, com o projeto Cultivando Água Boa da Itaipu Binacional. A ideia juntou moradores, gestores municipais e trabalhadores da usina em torno de uma mesma causa, construir soluções para preservar o meio ambiente. Não demorou e começaram as primeiras iniciativas, que envolveram, por exemplo, a recuperação de matas ciliares e estradas rurais. Outras necessidades foram surgindo, e o que era um projeto para a preservação das águas, se transformou num movimento pela sustentabilidade. O programa, ele desde o seu início, ele tem como seiva principal o envolvimento das comunidades. Todos os problemas da comunidade também são problemas da Itaipu. Esse é o fundamento básico. Quer dizer, como é que a nossa matéria-prima, por exemplo, é água. Só se produz energia se tiver água. Para ter água, não pode ter assoreamento. Para não ter assoreamento, não pode ter erosão. Para não ter erosão, você tem que fazer mata ciliar. Então, uma coisa está absolutamente interligada à outra. E como é que a gente faz para ter um território que todas essas coisas funcionem, que se ter oportunidade de trabalho, de receita, de renda, de grande produção, produtividade, e ao mesmo tempo tenha a preservação do meio ambiente, ao mesmo tempo tenha a sustentabilidade. A partir desse processo, vamos buscar as parcerias. Hoje, o Cultivando Água Boa atende dezenas de projetos e ações na bacia hidrográfica do rio Paraná III, formada por cerca de 8 mil quilômetros quadrados de afluentes que lançam suas águas no rio Paraná, onde fica o Lago de Itaipu. Ao redor dos córregos e rios da bacia, vivem um milhão de pessoas em 29 municípios. Itaipu investe cerca de 30 milhões de reais por ano no Cultivando Água Boa. Mas, ao longo dos anos, o papel da usina passou a ser muito mais de articuladora de políticas públicas do que de financiadora do programa. A força de Itaipu é muito menos colocar dinheiro e muito mais de articular as forças, de somar esforços e compartilhar sonhos. O projeto começa com a seleção do rio a ser trabalhado. Em seguida, é feito o processo de sensibilização da comunidade para despertar a importância de se preservar o meio ambiente. Depois, são criados comitês, representados por Itaipu, governo, cooperativas, produtores rurais e moradores da região. Na próxima fase, é traçado um plano de trabalho. Durante a cerimônia que celebra o fim das oficinas e dá início às ações na região, é feito o Pacto das Águas, um documento formal que é assinado por representantes de Itaipu, da Prefeitura e por todos os integrantes da comunidade. Neste documento, estão todos os desejos da população e o que fazer para torná-los realidade. Compromissos firmados, é hora de fazer os convênios e executar as obras, monitoradas por todos que participam do processo. Itaipu tem um papel de apoiar, sim, financeiramente, com uma parcela de um convênio que é estabelecido para a execução das ações. A Prefeitura entra com uma contrapartida grande também na execução e a comunidade entra com a mão de obra, com o que ela pode estar contribuindo, de uma forma que ela não precise desembolsar recurso diretamente, mas ela tem um papel, sim, também na execução, na ação, com mão de obra e no cuidado posterior das obras que são realizadas. A nossa reportagem acompanhou uma reunião no município de Ouro Verde do Oeste, um dos que participam do Cultivando Água Boa. Na região, de um total de nove áreas, seis já foram recuperadas. Dona Lúcia Maria, que mora aqui há 24 anos, já viu muita paisagem se transformar. Melhorou muito. O que antes era um problema, hoje é uma solução para os produtores. Hoje está a gosto de se morar no sítio. Desde que começou, há 12 anos, o Cultivando Água Boa já recuperou quase 1.400 quilômetros de mata ciliar e 827 quilômetros de estradas rurais. Também foram construídos 160 abastecedouros comunitários. Essas caixas d'água usadas pelos produtores para abastecer os caminhões e limpar as carrocerias dos veículos que jogam agrotóxicos na plantação. Nós já estamos em cinco países. Nós temos a reaplicação do programa na Guatemala, na República Dominicana, no Paraguai, no Uruguai, na Argentina e a próxima etapa é a Bolívia. Isso implica dizer, o programa Cultivando Água Boa, na verdade, é uma semeadura e é um laboratório a céu aberto e com entusiasmo a gente disse isso aqui pertence aos brasileiros, mas pertence aqui nos visitar. Porque não é uma proposta que tem segredo, nem tem royal. Isso aqui é, acima de tudo, algo que é possível fazer, que está dando certo e os resultados quantitativos e os qualitativos falam por si. E amanhã, na nossa série especial sobre Itaipu, aqui no NBR Notícias, você vai conhecer um outro projeto ambiental desenvolvido pela hidrelétrica. A ideia dos agricultores é utilizar recursos, utilizar resíduos orgânicos que antes poluíam o meio ambiente para produzir biogás. Não peca! E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma ótima noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto